Adoro Adoro Não tem saída Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Amar-te é dar-te inteiro à vida Adoro cantar a vida nas canções Cada louco traz consigo uma mania Adoro falar da vida às emoções Mesmo quando a vida fica tão vazia Adoro cantar-te Adoro chamar-te mulher Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Entrou e já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Amar-te é dar-te inteiro à vida Só ficou amor por ti Ficou por dentro do que sou Entrou e já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Amar-te é dar-te inteiro à vida Adoro cantar a vida nas canções Passa o tempo e outro tempo chega Adoro cantar a vida às emoções Mais esta alma Esta alma é criança Esta alma é criança E não sossega Adoro cantar-te Adoro chamar-te mulher Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Amar-te é dar-te inteiro à vida Só ficou amor por ti Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Ficou e já não tem saída Só ficou amor por ti Ficou em tudo que te dou Amar-te é dar-te inteiro à vida Amar-te é dar-te inteiro à vida